Começou? Meu coração tá nervoso! Meu coração tá nervoso! Nossa! É isso? É, 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 gente! Meu Deus! Olha meu cabelo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Nossa, a gente tem 330 participantes dessa live incrível, tá todo mundo... Fala, artistas! E aí? Tá todo mundo bem, hein? Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Ah, claro! Tá todo mundo ótimo, porque essa semana foi super tranquila pra todo mundo, sabe? Vocês estão suave aí? Gostava? Mostra até... Ai, meu Deus! Que isso, gente! Não, alguém pediu pra mostrar o pé ali, que eu só tô... É pro meu TCC! Ah, meu Deus! Maravilhoso! Mas então, vamos começar essa live incrível que tá todo mundo esperando, emoção, aventura... A gente vai ter um recorde do Guinness sendo quebrado aqui nessa live. No final da live, a gente vai começar um recorde do Guinness. Vai ficar até o final da live pra vocês descobrirem qual vai ser o recorde do Guinness que a gente vai quebrar. O pessoal do Guinness está olhando lá nos Estados Unidos. Vou ser eu que vou bater esse recorde, né, Thaís? Eu tô me preparando há muito tempo pra bater esse recorde do Guinness, tá? Então, eu só digo por vocês. Esperem até o final dessa live aí, porque vocês vão ver o recorde do Guinness sendo quebrado. É, já deixa o like aí! Já deixa o like! Já deixa o like aí! Amecipado pelo Guinness, já deixa o like aí! E aí? Agora, Gabriela? Oi, gente! Tudo bem, pessoal? O que a gente tem que fazer agora? A gente fez... Eu juro pra vocês, a gente fez um roteiro aqui, ó, pra live, porque a gente foi organizado. A gente pensa se organizar, né? É, é... Eu não sei se a gente vai conseguir seguir exatamente o que a gente planejou, entendeu? Mas aí chega o pessoal e fala, ó, vamos bater um recorde aqui no meio da live, hein? Isso não tava conectado! Isso, por exemplo, não estava no roteiro, entendeu? Caguei tudo! Eu tinha medo do que ele tava falando. Mas acontece... Acho que é se apresentar agora, né? Se apresentar. O que é que se apresenta primeiro? Joque, pô! Joque... Perdi. Perdeu a música. É... Nossa, isso foi... Não, de nada, mas... O que é que eu ia colocar esse meu roteiro? É... Tá. Eu sou a Gabi. Eu sou... Acho que a minha principal função aqui é ser produtora da Utopia, mas... Eu e o Gustavo e o Itaí tivemos uma discussão há um mês atrás, eles falaram, vai trabalhar na Revolution, sim! E aí, agora eu também vou começar a ajudar com os conteúdos da Revo. Então, infelizmente, vocês vão ter que ver a minha cara nos stories do Instagram diferente às vezes, eu não tenho nada o que fazer quanto a isso. Eu não sei me demitir, que é uma coisa que eu não sou possibilitada de fazer. Exato. Então, é isso. É isso, eu sou a Gabi. Agora, a Thaís? Oi, eu sou a Thaís, eu trabalho na Revo, sou uma das fundadoras da Revo, e eu também sou produtora audiovisual da Fish Films. E é isso que eu faço. E eu, eu, a mais... Eu sou a mesma coisa que a Thaís, só que eu sou também fundadora da Revo, só que eu... Não peitei o cabelo. Eu não peito... Eu dirijo e escrevo roteiros na... Eu só tiro um pijama hoje. E aí, eu vim de pijama também, só pra quem estiver duvidando aqui, ó. Tá vendo? Eu tô combinando no match, entendeu? É, e eu também sou... Eu dirijo e escrevo na Fish Films, mas é basicamente quase a mesma coisa. É, eu trabalho na Fish, ocasionalmente, também. É, e a Gabi também escreve. Eu fiquei achando, assim, que eu sou... Todo mundo faz um pouco de tudo aqui, mas a gente tenta dividir as funções. Exato. Deu mais ou menos o mesmo espírito de ter um roteiro pra live. Não necessariamente a gente segue, mas existe um planejamento pensado ali, entendeu? Olha a Ana ali! Ana! Oi, Ana, meu anjo! Gente, salve de palmas pra Ana, porque Ana é perfeita! Oi, Ana! Oi, Ana! Ela é a nossa designer, tá, gente? Ana, Léo! Nossos anjos aí. Ó, a Pri tá ali também! Pri! Oi, Pri! Aí, ó. A Pri falou pra você salvar o planeta, Thais. Vou tentar. Alguém tá me chamando de lindo e maravilhoso, obrigado. Menos, né? Tem menos. Nossa, irmão é um negócio... Nossa Senhora! São quantos? Então, gente... São dois. É, é que sempre tem várias maneiras de contar essa história, né? É, é uma história meio complexa. Daqui a pouco a gente conta pra vocês. Segura aí! A gente manda o VT! É... É... É o Hervo Space. Hervo Space? Hervo Space, galera. Estamos aqui, todos unidos, em nome do Hervo Space, pra tentar aí falar pra vocês o que é essa parada aí que a gente pensou, né? Eu não sei... Alguém me tá me chamando de bonito de novo, caraca. Nossa, eu não sei o que é isso. Galera, brigada aí, mano. Você viu, Narcissime? Galera, que eu nem tô investindo tempo pra isso aí. Não tô fazendo exercício, nem nada. Só tô engordando nessa... Hervo Space. O que vocês acham que é Hervo Space? Vocês deram vários chutes na semana passada. Disparado, o chute que mais foi dado foi que é um Tinder para artistas. Nossa, a galera tá muito na secura, né? Na secura. É uma boa forma de dizer, eu acho, do que a galera está sentindo. Foi com certeza o que vocês mais chutaram. Eu não sei se foi por realmente, assim, chute ou uma esperança, no fundo do coração, de que realmente fosse isso. Porque, aparentemente, aí vocês estão carentes. Hashtag carentena. Hashtag carentena, exato. Tá. Nossa, tem muita gente falando de rede social. Aí, eles estão chutando. Rinha de galo com artistas. Acertou! Ótimo. Vai mandar os artistas pro espaço? Vai mandar pra... Gustavo Gatão. Nossa, obrigado, cara. Não é, não é isso. Não, é uma página com várias fotos minhas. Brush Crush. Sim. Acertou. Uma página, mas ia ser muito engraçado se eu não sei se fosse só foto do Gustavo. No espaço. Uou! Você podia ser uma página com referências do Gustavo, assim, várias poses. Nossa, é ótimo. Modelo vivo. Só que, de preferência, não nu, né? É, não nu. Vocês não vão gostar de me vendo, não? Mas não é Tinder. Uma assinatura. Carinhas tristes. Seria igual a Autopia Connect? Não, errou. Não é isso. Gostoso. Ó, salve. Nossa, eu não sei se apelido. Gostoso. Hashtag, pessoal. Gente, muda meu nome aí no coisa e bota gostoso. Aí, ó. Adolto Ribeiro. Gabi Rainha. É disso que eu tô falando. Ó, que barba linda, Gustavo. Obrigado. Eu não trabalho muito nela, né, Peixe? Gente, só acontece. É natural. Só acontece. Não é como se a gente tivesse podendo ir em Barbeiros Cabareiros. Rabô de... Como que é? Big Brother de Artistas. Não, Abô Hotel de Artistas. Rabô Hotel. O que que é Abô? Rabô Hotel. Ah, gente, não é da nossa geração, não. Não é da nossa. É de qual? Da nova ou da antiga? É. É da nova. Ah, é? Ô, explica aí. A cara, né? Não, mas... Os Mylene e o Soraya. Ah, ó, a Peixe Sabe. A Peixe Sabe. É o Juguinho. Sempre cai pra cima de mim, isso. A Peixe... A Peixe Maior Tik Toker do rolê, com certeza. Art Station Tupiniquim. Peixe Vilhosa? Aí, ó. Olha aí, Peixe Vilhosa. Todo mundo já tem seus próprios... Eu sou gostoso, você é Peixe Vilhosa. É da antiga. Ó, o pessoal tá falando que é da antiga. Ô, o Alisson tem 18 anos que você tá falando que é da antiga. Porra, gente. A Alisson não tem 18 anos, não. Quantos anos? Mas o Alisson parece muito novo. Eu achei que ele era também. Semana passada eu falei com ele, descobri que ele é mais velho. Sério, velho. A Alisson tem 43 anos? A Alisson tem 47 anos. Nossa, Alisson. Meu Deus. River Space, vocês fizeram um bom chute. Eu acho que dá pra dizer que vocês fizeram um bom chute. Eu ainda quero a rinha de artista. Eu acho que essa opção é uma boa parada, viu? No Topinha a gente pode fazer um negócio assim, pegar a galera com um cotonete gigante. E a gente faz uma piscina de bolinha. E a galera, tipo, tenta ver quem derruba quem. Aí, em vez de um cotonete, pode ser uma caneta da uma com o gigante. E sabe quem tem que ser o juiz? Qualquer patrocinante. O Silva Zoão. Tem que ir lá com a HQ de briga. Ele tem que ser o juiz dessa porra e sair moendo no soco todo mundo. Quem perder, leva uma surra do Silva. Ó, o Vitor acertou. O Vitor acertou. Parceria da Revo com o SpaceX. É isso aí, cara. Vamos lançar o foguete. Elon Musk? Calma aí, deixa eu chamar ele. Por um momento, eu acreditei. Por um momento, eu achei que ele ia chamar... Por um momento, eu achei que a gente ia ter um convidado de verdade, gente. Revocon? Quem quer ganhar, ganha brindos? Louva. Pincéis de ganhos? Não sei se é um mercado isso. Quem quer... Saiu na porrada vocês três. Só de demonstração. Gente, o que tá acontecendo? Não vai perder, com certeza. Olha aí, viu? É uma briga. É live de briga. Tá. Se é justo, o André parece uma geladeira... Duas portas. Não, é que o André não dá, não. O André é meio forte, mas padrinhos para artistas. Padrinhos? Tem gente casando, hein? É depois do Tinder. Ah, se quiser me chamar pra você ser o padrinho, eu tomo de boa. É depois do Tinder, vai ter o padrinhos para artistas. Nossa, tá difícil até conseguir padrinho, gente. É porque tá todo mundo trancado em casa, né? Revogou. Artistas na sua área. Olha, não. A gente tem dificuldade pra dar nome pras coisas. Olha, esse nome aí é bom, cara. Já vamos aqui, revogou. Olha, vamos usar esse nome aí. Vamos lá, se eu não vou. Biblioteca de horário visual. Quem fez cadastro antecipado ganha o quê? Aliás, olha, excelente pergunta, Cauê. Não vou falar ainda, mas quem não fez cadastro no site, vai lá em havespace.com.br. Na verdade, não sei. Ô, Renan, dá pra fazer cadastro já? Dá pra fazer o cadastro. Você vai lá no site, se cadastra, porque tem a ver com o que vai ser o havespace. E você vai querer ter um username próprio lá, hein? Já ficou adiantando aqui. Cara, esse negócio do revogou Tinder aí, tipo... Não, o brushcrush é real, cara. Se a gente fizesse, ia pegar. Se vocês conhecerem o programador, fala que manda um e-mail pra gente. A gente precisa conversar com o programador. Manda e-mail pra nós. Galera, mas não tem o Tinder já? Porque você precisa de uma plataforma... Mas não tem sorte isso com o Tinder. O nosso canal do Discord ainda tá ativo, o brushcrush? Eu acho que tá, tá lá no canal do vídeo. É, galera, é o beta. É o beta. É o nosso beta. Se tiver interesse, nosso Discord. Exato, Discord Utopia. Discord Utopia. Posso colocar os links aí. Que nem tem nem... A gente, infelizmente, esqueceu que alguém tinha que moderar a live. Então não tem aqui um... Alguém pode jogar o link ali nos comentários. Mas existe um Discord Utopia que vocês encontram facilmente. Em qualquer... É, alguém pode colocar nos comentários. É, alguém tem... Um anjo. Exato. Um anjo, Revo Anjo. Revo Anjo. Tá. Nossa, é uma lojinha da Revo. Gente, vocês estão na assistência da lojinha da Revo. Vocês querem comprar... O que vocês querem comprar da Revo? Nossa, boa ideia. Alguém falou que quer comprar essa canaca da Revo. Ah. Canaca Revolution. Aqui, uma bela caneca da Revo. Na frente vocês encontram louco. Cerâmica italiana. No verso aqui está escrito Revo. Revo Anjo. É aqui a prova de autenticidade da caneca. Vou até colocar aqui, ó, de perto. Pra vocês verem aqui. Olha que caneca bela. Negócio fino. Fino, fino, fino. Entendeu? Fino. Vim falar, o BBB de artistas. A casa dos artistas. Esse programa já existe, Firoc. Ah, mas o Silvio Santos largou, gente. Mas... A gente fica... A casa dos artistas digitais. Exato. A casa dos artistas digitais. A casa dos artistas digitais. Cada um fica no seu quarto. Ninguém sai. Aí, quando vai dormir... Não vai dormir três horas da manhã. É basicamente a vida dos artistas digitais, né? A sua noite inteira acordar sozinho. Aí nas festas, ao invés de ter um cantor famoso, assim, tipo, a Dua Lipa ou a Anitta, a gente chama um artista famoso, assim, tipo, a Sula. Sula, você que tá aí, Sula. Você gostaria de participar dessa programação? Pelo menos artistas. Depois da meia-noite, a galera só pode trabalhar em Furry. Eu acho que é outra regra. É, a gente pode ter regras específicas. Um paredão poderia ser... Como que será o paredão? Não sei. Tem paredão na casa dos artistas? Imagina aí, o cara expulso da própria casa dele. Ele perde a casa dele. Ele tem que dar a casa dele pra gente, né? Não, daí eu acho que é demais, né? Vai virar trauma. Rede social pra procrastinar. Camiseta do Friulo. Pantufas. Cadê o Friulo? Cara, o Friulo lá tá em casa. O Friulo tá na nossa casa. No caso, porque eu moro com o Gustavo. Porque ele é meu irmão. Pra quem não sabe, a gente mora junto. Com os nossos pais. Exato. Porque a gente não saiu de casa. Exato. Porque ele é muito gostosinho lá em casa. Eu tô gostosinho que é lá que eu fui lá tá. Exato. Ó, você disse fulgo? Você disse fulgo? Eu disse fulgo. Isso aí. Acertou. Acertou, perdão, Gustavo, versão Furry. Eu já tenho um... Até é um dog. Era um... É um pug. Um pug. Eu tenho um pug, tipo, com a bundinha, assim, sabe? Gente, no Topeia Connect, coisas impressionantes aconteceram. Exato. Fulgo, stop. Vocês podem... Alguns de vocês podem não ter participado, mas... Tá lá tudo só na Utopia. Se você quiser ter uma noção de como foi... Olha aquilo ali. Tá espetacular, gostoso e gabrilhosa. Gabrilhosa. Gabrilhosa, perfeita. É um circuito profissional de F1 da... Eu não sei o que é F1. F1, cara! Nossa, galera, quando você fala Furry, galera, pira mesmo. É Furry, é o que dá engajamento. A gente tem que dar a sua Furry. Ó, Ursula. Sim. Calimbra. Só que eu não tenho uma calimbra. Só que ela tá aprendendo... Mas eu tô aprendendo só por um manual. Quando você aprende na teoria, na prática é fácil, entendeu? Música é só teoria. A peixe que eu fornei esses dias... Ah, Guzzi, eu quero... Pode pedir uma coisa? Pode. Eu quero uma calimbra. Aí eu... Por que uma calimbra? Tu tá aprendendo a tocar calimbra? Mas você não tem uma calimbra? Não, mas é que eu tô vendo muitos vídeos de calimbra. É um vício. É um vício. De repente, vocês também desenvolveram vícios aleatórios na quarentena, assim. A peixe, por exemplo, ficou viciada em vídeo de calimbra. Sim, acontece. Calimba Cademy. Calimba Cademy. Olha ela fazendo propaganda do canal do YouTube. Existe um YouTube chamado Calimba Cademy? Meu Deus do céu, cara. Tem gente que nem sabe o que é calimba. Se você não sabe o que é calimba aí, pesquisa aí na internet. É, gente, calimba é um instrumento muito legal. Uma loja da Reva, o artista da Reva. Reforn. Reforn, Revotril. Revotril. A gente queria muito esse arroba, viu? Revotril. É, tem um cara que já fez esse arroba, mas não. A gente tentou vários. Revotril, revoltados também. É um MMORPG? Não. Não. Não, eu não jogo essas coisas. Não, mas eles chutaram coisas boas. Teve gente que chegou perto ali. Teve gente que chegou bem perto. Antes da gente falar disso, vamos falar de uma coisa bem legal. Vocês estavam acompanhando os posts que a gente fez essa semana no Reva Space, na Reva Utopia. Por isso que vocês estão aqui, eu imagino, né? Porque se a pessoa não estava em nenhum desses lugares, chegou na live, ela realmente talvez seja perdida. E não sabe o que está acontecendo. Mas eu tenho esperança que todo mundo que está aqui chegou a ver alguns dos posts que a gente fez no Instagram e no Facebook essa semana. Que foram tirinhas. Foram partes de tirinhas. Tinha sete partes. E... Vai, Thaís, explica o que foi. Ah, tá. É. Bem, e essas tirinhas divididas em sete partes foram feitas por uma artista que a gente adora muito, que é a Estela. Que é a RobaLarkness. É, está fagueada lá em todas as nossas redes sociais. E a gente conheceu ela desde a faculdade. Ela não era muito do nosso grupo, assim. Ela era do grupo do Murilo. E depois, quando a gente começou, que era o nosso host, né? Vocês já devem conhecer aí o nosso canal. O cara do Sala de 604. É. E... Quando a gente ficou amigo dele, ela veio junto. Bônus. Bônus? Com ela? Com o que vai fazer a Estela? Enfim, sigam ela porque ela é incrível. E além disso... É... Ela é fazedora de tirinhas profissionais. Fazem tirinhas profissionais. Muitos seguidores. E a gente vai lançar uma HQ com ela no que vem. Então, fiquem de olho. Maravilha, Estela! Vai ter um livro. É isso. Vai ser o nosso segundo livro, que é o primeiro ao Shimmer. É. E as tirinhas dela são super conhecidas, né? Sim, aham. E ela, tipo, começou a fazer faz muito pouco tempo, né? Não tem nenhum ano. Ela estourou. É, tipo... Bombadíssima. Estela é um case de sucesso. Estela bombada. É muito bom. Sigam ela. Foi muito legal. Vocês gostaram da tirinha? Contem pra gente se vocês gostaram da tirinha. Foi legal de fazer. Vocês viram a tirinha? Fala aí, Sérgio. A gente nunca tinha feito tirinha antes pra nada, eu acho. Eu nunca fiz uma tirinha na minha vida. Não. Ah, você já fez, tipo, um quadrinho na faculdade, não fez? É. Mas não é tirinha, né? É, não. O que classifica com uma tirinha, tecnicamente? Não sei. Acho que tem que ter vários passos. Tem que ser, tipo, um quadrinho pequenininho? É, tem que ser uma ti... Então, você fez uma tirona. Que, no caso, é um... Quadrinho. Não, no meu caso, acho que era mais um ilustrado, um livro ilustrado, do que uma tirinha. Nossa, você fez um livro ilustrado. E eu sabia disso. Não, não é nada. Vocês estão descobrindo. Ah, não é que eu fiz um ilustrado. Não, não, não é nada. 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 É de zumbi, gente. Foi bem legal o processo de dar tirinha, assim, a gente pensando num roteirinho básico. E a Estela foi colocando as coisinhas dela, tipo, a linguagem dela, os personagens, os ETzinhos e tal. Mas a ideia era brincar com o lance de Revo Space sendo espaço. E na pista da gente ser artista, e vocês quererem ser artistas, e a gente tá tudo nessa vibe de arte, é isso. Exato. Resumir com não perfeição. Ao contrário da perfeição, foi o que eu acabei de fazer, mas eu pedei. Quem perguntou quem são os aliens? O universo expandido é revolucionário? Revoverso? Yeah. Quem sabe na Revoláxia? Quando a gente lançar a Revoláxia, você vai saber. Imagina a gente lançar outra coisa, depois chamar a Revoláxia, e ela vai ficar um... Não! 15 minutos e não sabemos nada, é isso que... Ó, o pessoal tá falando ali que o site tá no ar. Ih, tá no ar. Tá no ar, né? Tá no ar. Tá no ar? Faz 8 minutos que o site tá no ar, mas a gente não explicou ainda que é. Olha só, a gente tá atrasado na nossa própria live. Tá, vamos lá. Vai lá. Revo Space. Antes de eu começar... A galera vai... Vamos começar, só que... E tem muita coisa pra vocês saberem, tá? Não saem agora. A gente vai fazer uma gincana dentro do site. Antes da gente explicar como vai funcionar, tu aguenta aí, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Revo Space. Combinado? Temos um acordo? Ok. Ó, é... Gincana. Então, gincana é tipo festa junina. Você vai lá, você procura e você ganha um prêmio. Festa junina tem gincana, Gustavo? Tem. Eu nunca participei de uma gincana. Tem pescaria. Pescaria, cara. Você pensa na gincana. Tá. Gincana é na escola, Gustavo. Não. Ô, Renan, não é que festa junina tem gincana? Não tem gincana. Aí, viu? O Renan não participei de festa junina na escola. Mas o Renan é pai, ele tem mais discernimento pra dizer pra gente o que acontece numa festa junina de escola. Renan é profissional de festa junina? Então, ele sabe o que que rola. Se tem gincana ou se não tem, ele diz que tem. Então, é um exemplo válido. A gente vai fazer uma gincana. Já vamos explicar como é que é, mas primeiro vamos falar sobre o Revo Space. Finalmente! Parou. Congelou a tela. Ih, travou a live. Caiu, caiu. Brincadeira. É, vai. Quem fala? Você já podia fingir que congelou assim. Não, pode. Vocês estão gerando muitas expectativas. As pessoas vão achar que é uma coisa super, tipo, todo mundo que tá aqui vai ganhar mil reais. Aí, não. Quem quer ganhar dinheiro? Brincadeira. Não vou usar a piscina. Porque todo mundo quer no homem. Vai, fala. O que? O que é o Revo Space? O Revo Space é um arrevo no espaço. Parabéns. Coitada, gente. Quando ele era criança, minha mãe deixou de dar vegetais pra ele, ele ficou assim com a cabeça bobinha. Gente, então, o que que é o Revo Space? O Revo Space, vocês estão acostumados em ver a gente fazer conteúdo, tipo, no YouTube, Instagram, sabe? Todo tipo de conteúdo no Twitter, em todas as redes sociais, em tudo, sabe? Revolução. Pô, Ratora, a gente sempre fez muito, muito, muito conteúdo, sabe? A gente tá sempre tentando unir a comunidade com eventos como Utopia, com Utopia Connect, que a gente acabou de fazer lá no passado, na Semana de Arte Digital, com as matérias que a gente fazia no nosso primeiro blog. Então, tipo, o conteúdo tá meio que em tudo que a gente tá fazendo. Porque combina com o nosso propósito de formar mais artistas no Brasil, assim. Tipo, a gente tem os cursos da escola, óbvio, vários de vocês são nossos alunos, inclusive. Mas a gente sempre teve a ideia de, tipo, propagar conhecimento sobre arte, arte digital, mais especificamente, de forma gratuita, no máximo que a gente conseguisse. Então, toda essa nossa produção de conteúdo vai nesse sentido, sabe? A gente tentar ter mais pessoas que se interessam por arte e acabem querendo trabalhar com arte no Brasil, pra gente poder ter um mercado mais forte. Exato. E a gente também queria, tipo, fazer uma parada, que eu acho que é importante, pra as pessoas saberem, é que, tipo, todos os nossos conteúdos estão espalhados, né? Tá em um monte de lugar e a gente quer gerar cada vez mais, como a gente tá num tempo difícil, a gente quer gerar cada vez mais, eu acho, com um senso de comunidade entre todo mundo, sabe? E isso é um plano que não é de curto prazo, é um plano, tipo, de médio prazo, pra que a gente possa fazer uma parada legal pra vocês, sabe? Não vai ser da noite pro dia que tudo vai acontecer, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas, assim, a ideia é que a gente comece a fazer uma página, um lugar, um espaço. Space. Um safe space. Um safe, revo, space. Um my space. Uma space saliu, era uma boa combinação. E, ó, e a questão é que a gente quer, tipo, trazer todos os conteúdos que a gente faz e mais conteúdo de qualidade pra você pra uma plataforma só. E a gente tem um espaço que é o que as meninas falaram, que a Pei falou, que a Gabi falou. Que seja um espaço seguro pra vocês encontrarem informação, seja um espaço em que todo mundo se veja, independente de credo, de raça, de orientação sexual, em que a gente dê voz e que a gente dê plataforma pra todos os artistas, sejam quais forem eles, do Brasil todo, e que a gente consiga se ver mais como comunidade, sabe? Não é só, tipo, fazer conteúdo, a gente se vê mais como comunidade, do jeito que a nossa comunidade é, com as complexidades que ela tem, com as pessoas que são aqui do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, do norte, sabe? O Brasil todo. Saiba assim que fez hoje! E eu acho que é meio que isso, né? Agora vocês podem complementar. Esse, hoje, o primeiro lançamento tem a ver com o conteúdo, mas o Hell Space não vai ser só a série de conteúdos fez pela Evo. Vem mais coisa por aí, muita gente acertou o que vai vir na sequência. Como eu disse, esse é o nosso primeiro lançamento, a gente vai fazer alguns outros, se não me engano, são cinco outros lançamentos que vêm na sequência, e a gente tá bem empolgada pra contar mais sobre eles pra vocês, mas o Gustavo saiu da live e a gente abandonou a live. O Gustavo abandonou a live, eu não tenho perdi a estrutura emocional, que eu sei o que tá acontecendo, eu vou embora também. Tá, a gente vai ter outros lançamentos, então, não sei o quanto eu posso adiantar deles. Quanto a gente segura essa informação? Quanto a gente libera essa informação? Não tenho certeza, não tenho certeza. Só um vislumbre, assim, talvez tenha a ver, o segundo lançamento, com essa questão de rede social aí, que vocês tanto estavam pedindo, assim. A gente tem percebido que falta bastante um lugar em que a gente possa postar a nossa arte e receber comentários positivos, sem ter medo de ser julgado, sei lá, ou receber muito hate, porque, geralmente, a gente não sabe exatamente quem que tá vendo a nossa arte, certo? Então, a gente tem muito trabalhar no sentido de fazer com que esse ambiente de troca de comentários e de feedback sobre o que a gente produz e o que a gente tá criando seja um ambiente mais saudável e menos tóxico, assim, com menos competição, com menos disputa de seguidores, com menos disputa de likes e mais um ambiente de troca real mesmo pra que todo mundo possa crescer e aprender mais e tá inserido dentro dessa comunidade e que seja uma comunidade mais unida e mais feliz, sabe? Menos competitiva, assim. Então, a gente tem muito esse foco e muito esse objetivo e garantiu que em breve vocês vão aí tá podendo fazer parte desse rolê. Exato. Gente, só uma... Agora você voltou, né? Só uma informação extra é que, assim, tem muita gente na página, muita mesmo. Então, a gente não tava esperando que tivesse tanta gente na página. Tava assim, mentira. Não, mas não tanta gente que nem tem e ela tá um pouquinho lenta, tá? Então, a gente vai... Caso esteja um pouquinho lenta... Isso me traz uma... Só tenha um pouquinho de paciência que... Tenha paciência. Tenha paciência. Logo, logo vai poderizar. Traz uma memória muito ruim de dois momentos dos últimos meses. Uma foi quando vocês tentaram fazer a inscrição pro portfólio review do Utopia, que crashou o site. É, exato. O deu com 40 minutos e ninguém conseguiu acessar. Uma loucura. E o outro foi quando começou o Utopia Connect também que todo mundo deu o F5 na página ao mesmo tempo. E aí demorou pra ter loucada. Mas a gente sabe que é sucesso quando é assim, né? Quando tem tanta gente que a gente não esperava. Exatamente. Falou tudo. Ó, o menino... O Beto Martins perguntou vai ser pago ou não, cara? Pago, cara. Que pago. Tudo de graça. Tudo de graça. Tudo de graça. Revo Space sempre vai ser tudo de graça. Coloquem isso na cabeça de vocês. Exato. Uma boa coisa pra se internalizar. Acho que foi sempre um objetivo da Revo, né? Trazer coisas que democratizassem o acesso pra todo mundo, assim. Tem muita gente que às vezes tá começando e nem não pode, não quer gastar um dinheiro porque não sabe se é a área que vai vingar. Então acho que é uma maneira da gente abrir portas e estabilizar mais a nossa área. Exato. Tentar pelo menos oferecer essa parte, sabe? Porque a gente tá fazendo um roteiro de um vídeo que vai ser quanto custa estudar arte. E a gente percebeu que tem vários valores que às vezes a gente não bota no papel, sabe? E aquilo é um preço que custa pra pessoa. Tipo, no mínimo você tem que ter um computador, você tem que pagar os software, você tem que ter uma tablet, dependendo do que você for estudar. A gente sabe que não é barato. A gente com certeza sabe que não é barato. E a gente sabe que os nossos cursos são com valores altos também. Sim, porque por todos os motivos que envolvem a precificação de um curso, a estrutura, valorização dos nossos professores, tudo isso. Mas a gente tenta fazer muita coisa gratuita pra vocês e agora a gente vai tentar fazer mais coisas gratuitas ainda e o Revo Space veio basicamente pra unir todas essas coisas que a gente quer fazer pra democratizar o ensino de arte no Brasil. E tem muito mais coisa vindo por aí, mas aí não dá pra falar. Mas dá pra falar mais sobre o Revo Space, né? Eu vou voltar aqui no roteiro pra ver se a gente pode falar alguma coisa. Antes disso... Vocês já seguiram arroba revispace.com.br no Instagram e arroba revispace no Twitter? Obrigada. É, exato. Gente, vão seguir o Revo Space lá porque lá vocês vão saber das últimas novidades. Mas parece uma vela de baita, assim? Parece, parece. Essa bandeira é muito fofinha. O que mais? O que mais? O que mais que a gente pode falar? Ah, tem uma coisa que a gente pode fazer que pode falar porque... Fazer igual a Paula. Porque essa ideia já está patenteada, vocês não podem mais copiar essa ideia. Então a gente vai fazer mentira. Se quiser copiar, também copia. A gente vai dividir as coisas. Mas uma das coisas que a gente vai fazer também no Revo Space que a gente acha que vai ser muito legal é um mapa da arte digital. A gente sabe que uma das grandes dificuldades que vocês têm é pessoas que não moram em São Paulo, no Rio de Janeiro ou em grandes capitais de conhecer outros artistas e pessoas que são artistas como você que está assistindo aí e mora lá no interior do estado da Bahia. E a gente vai fazer um mapa da arte digital para tentar levantar dados e gerar um mapa para vocês acessarem para descobrir onde estão os artistas do Brasil. E aí vocês vão poder seguir eles nas redes sociais, entrar em contato, ver portfólio. A gente realmente quer tentar fortalecer a ideia de micro comunidades, de você estar aí no interior da Bahia e conhecer outras pessoas que também estão no interior da Bahia para que vocês possam se juntar, se unir, trocar ideias e, sabe, ser artista junto, que é muito mais legal do que ser artista sozinho. Então vai ser uma das outras coisas muito legais que vai vir com o mapa da arte. Bom, isso daria um ótimo tema de um podcast. Eu quero dizer nada. Pode! Talvez quinta-feira saia um podcast sobre este assunto. Já falei na internet, eles sabem, eles estão guiados. Gente, só um aviso extraoficial aqui do Renan. A gente vai fazer uma gincana daqui a pouco, como a Gabi já falou. Só que assim, como tem muita, muita gente na página, nosso servidor está tipo, pareceu que a gente quebrou as duas pernas dele. Tá pegando. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai derrubar o servidor agora, então a página vai sair do ar. Rapidinho, mas... Estava, não fala isso. A gente vai cair? Não! Não! Vai ser rapidinho, tá? Então, em um, dois, três, o servidor vai cair. Pode mandar ver. Pode estar falando, ela já fez. Você vê que nada aqui é programado, né? Eu estou entrando em colapso de Renan, é só o servidor. O que está acontecendo, Renan? Ai, meu Deus! Tá, ok, o site vai voltar. Lançou e já derrubou. Não, a gente assim... E o quanto é isso? Está lindo o site. Ah, vocês gostaram, gente? Ah, foi feito com muito amor, gente. que bonitinho. Tá. Ok, ótimo, próximo. Como a gente disse, acho que agora a gente pode explicar as regras da gincana. Observação, o pessoal estava com o sábado bonito, palmas para o Léo, que fez o resultado. Léo, Léo, que essa hora já deve ter saído da aula de francês e deve estar assistindo essa live. Parabéns, Léo. Regras da gincana. Ana. Eu não sei. Só eu que sei. Você sabe o que eu não sei. Então, Gabi, Gabi, regras do seu canal. Tá, então, o que a gente vai fazer? A gente precisa... Renan, o site voltou? Ainda não. O site ainda não voltou, então vamos inventar outra brincadeira. Ah, não, não, Vou explicar. Como eu já tinha dito antes, era para vocês cadastrarem no site. Eu espero que vocês já estejam com o cadastro feito. O que vocês vão precisar fazer? Dentro do site, em alguma página, a gente colocou um easter egg, que no caso é um ovinho. Vocês vão achar lá um ovinho, um ovinho formato de ovo, mesmo ele azul, com uma estrelinha, uma luinha. Vocês vão achar esse ovinho, vocês vão ter que clicar nesse ovinho e esse ovinho vai redirecionar vocês para uma página onde vocês vão baixar uma imagem e publicar nos seus stories e marcar o Real Space. As três primeiras pessoas que fizerem isso vão ganhar prêmios. Prêmios? Que prêmios? Primeiro prêmio. Não, mentira, não sei se isso é o primeiro, não. Calma, quem quer ganhar a bandeira? Fala aí, quem quer ganhar a bandeira? Um dos prêmios. Vocês querem ganhar o prêmio? Vai. Um dos prêmios. Primeiro prêmio. Brincadeira, não sou eu. Não sou eu, Gustavo, não para pelo correio. Primeiro prêmio. Não sei se vai ser, a gente não sabe a ordem dos prêmios, na verdade, mas era bom a gente decidir. Eu acho que aquele ali é o primeiro. Mas é para a primeira pessoa que postar? É. Para a primeira pessoa que postar. A primeira pessoa que postar, ficou claro? Eu não sei se ficou claro, mas vocês vão ter que procurar dentro do site o caralho do ovinho. É o ovinho, gente. Sabe aqueles ovinhos lá? Para encontrar, vocês vão ter que estar logados no site. Vocês vão ter que ter feito o cadastro e estar logados no site. Se vocês não estiverem logados, vocês não vão conseguir encontrar. Beleza? Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Eu quero frila. Você disse prêmio? Não. É uma flâmula. O site não está funcionando. A gente sabe. Calma aí. Calma aí. Já vai voltar. Já vai voltar. Já vai voltar. Calma aí. Quando voltar a funcionar, a gente vai fazer tipo... Tem gente falando que ela é um algo para casa. Vai levar. Não. Não deixa não, Bê. O Renan vai... O bom da gente ter derrubado o servidor é que vai voltar ao mesmo tempo para todo mundo, entendeu? Ah, é? Foi tudo pensado. Então não vai ser esse negócio de alguém começou antes. Vai todo mundo começar na hora que o servidor voltar. Vocês estão ligados o roteiro de três atos? Agora a gente está no segundo ponto de virada. Nossa, a gente... Caiu o site agora. Serviu para o roteiro que a gente fez, eu queria dizer isso. Serviu para forra nenhuma o roteiro que a gente fez. Quem sabe faz ao vivo, né? Vê esse. Vai com o sangue que eu vou me abaixo. É sempre a gente cantando. Não, eu vou cantar uma boa para vocês. Voltou. 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 Não, eu não vou cantar mais não. Ah, sem o ovo. Voltou. Olha o cara ali, falou. Mas e depois que achar o ovo? Depois que achar o ovo, vocês vão postar o que o ovo está mandando nos stories de vocês e marcar arroba revspace.com.br que é nosso arroba no Insta. E quem não fez o cadastro, corre fazer, caralho. Dá tempo, porra. Dá tempo. Nossa. Super dá tempo. Então, encontrem o ovo. A primeira pessoa que postar o banner certinho nos stories e que aparecer a notificação para a gente aqui no Instagram do Revospace vai ganhar. Um super sketchbook. Maravilhoso da Revo. Olha esse tecido. Olha, tem relevo, gente. Olha que bonito. Olha que bonito. Segundo prêmio. Calma aí, não. Tem um segundo prêmio aqui bem bom pra você. O que é o prêmio? O prêmio pro artista aqui. Um livro de matemática e física. Meu Deus do céu. Deus me livre. Não, gente, matemática e física. Perfeito, perfeito. Primeiro prêmio. Sketchbook. Você mostrou essa página? Ah, tem uma página de abertura aqui, ó. Muito maravilhosa. Tem sim. Uma arte do Victor Ramachuk. Tem um texto incrível escrito por mim. E páginas. Páginas em branco. Em branco. Para que você possa desenhar ou anotar receitas de bolo. ou o que que o pessoal desborda faz com sete booknada, né? Come. Não, faz. Eu zoei. Eu zoei. Eu zoei. Tava vendendo a galera de 30s no 30s também, ó. Eu pude não. Apanhei, apanhei. Apanhei, apanhei na live. Pesci que eu tava aqui na live. Gustavo, cadê a bandeira? Cadê a bandeira? Ah. A bandeira vai ser o prêmio pro terceiro lugar ou a camiseta vai ser o prêmio pro terceiro lugar? A gente tá no número. Quem é, Prechis? Você decide. Acho que é a camiseta agora. Segundo? Segundo lugar. Segundo a pessoa que postar ganhará uma revocamiseta. Malíssima. Eu tenho de todas as cores. Mas porque eu ganhei. E o terceiro? E o terceiro vai ganhar a nossa bandeirinha maravilhosa que a gente usa em... Bandeirola. Grandes eventos. A gente precisa inventar um quarto agora, aleatório. Ele realmente tá cagando. Não tem um. Não, tem shimmers, só não tá aqui. E o quarto? E o quarto prêmio vai ser um livro que a gente não pode mostrar porque ele não tá querendo falar. Ele tá lá no fundo da escola. Mas olha, ele é muito parecido com um livro. Então... É um livro. É um livro. Quem quiser um livro e gostar de ler vai ganhar. Eu acho que tem um lá embaixo. Tem lá na sua sala. Na sua sala? Mas a sala dele não é essa? Deixa eu ver lá. O Gustavo tem muitas salas. Deixa eu ver lá. É, realmente. A sala do Gustavo aqui na Revo pode ser essa que a gente tá agora. Pode ser a sala mais do fundo na frente do financeiro. Pode ser a casinha lá atrás. Nossa, ele tem três salas. Ele tem três salas. Que é a caverninha e a sala de baixo. Que na verdade era a minha. E agora, depois ele roubou. Vocês veem como é as coisas. O Gustavo aqui, ó. É uma questão muito difícil que ele tá com esse menino roubando a sala de todo mundo. Ele gosta de trabalhar sozinho. Tem isso, né? Tem, aham. E no escuro. E no escuro. Porque aqui tem um grande problema que é uma sala grande e metade das pessoas gostam de trabalhar no escuro e metade das pessoas gostam de trabalhar no claro. E a metade das pessoas gostam de ar-condicionado e as outras pessoas que querem ir com o ar-condicionado vaci... Não, é. Sim. O problema é quando você está embaixo do ar-condicionado. Quem aí já esteve embaixo do ar-condicionado aqui na Revo sabe do que a gente tá falando. Marina, por exemplo, que já reclamou disso pra gente uma vez. Fazer o quê? Exatamente. Aí a gente vai... Estamos trabalhando nisso. Exato. Ok. Achou? Alguém achou? Meu Deus, vocês já acharam? Caralho, galera. Puta que pariu. Não pode... Não pode falar com a mão, não, Mara. Não posso falar em que página que tá. Olha, já teve gente que marcou. O louco, teve várias pessoas que marcaram. Vocês acharam muito rápido. Vocês já acharam? Fizemos... Muito rápido. Fizemos um trabalho péssimo de esconder... Ah, não. Não vou dar o livro, não. Já acharam? É. Ó, a gente falando achei, postei. Nossa, um monte de gente. Olha, muita gente falou que a Shoe postou e postou mesmo. Tem vários aqui. Caraca. Meu, Sula, você não vale, cara. Meu Deus. É a Shoe postou. É a Shoe postou. Até a Shoe postou. Fala com a Shoe postou. Ai, meu Deus. A Shoe é maravilhosa. Meu Deus, para ir a melhor artista do mundo, é a Shoe postou. Ok, mostra o livro aí, cara. Ah, é? Tcharam. Ó, dourado. Bagulho aqui, ó. Cravejado em ouro. Não, mostra mais pertinho para ver que é dourado. Aqui, para vocês verem. E em baixo relevo, alto relevo. Como que é o nome disso? Alto relevo, acho. É, na verdade é Hot Stamping. Hot Stamping. Ah! Hot Stamping. Hot Stamping. É, gostosinho de passar a mão. É, e brilha também. E brilha. Tá, e quem ilustrou? Quem o quê? Quem ilustrou? Quem ilustrou? Vitor Ramachuk. Gustavo tem que ler, padre. Eu tenho. Vitor Ramachuk, Henrique Lindzer e Victor Ross. E quem escreveu? Quem introduziu? Quem não fez nada? Quem não fez nada? Aqui, ó. Olha isso aqui. Ele deu apoio moral. Eu deu apoio moral. Tudo bem. Deixa eu ver esse livro aqui. Faz meses que eu não vejo esse livro. Ah, abre uma página bonita aí. Ou não, que eu dei uma ideia mó boa pra você na história aí. Olha que bela página aqui, pessoal. Sério. Esse livro aqui é realmente muito bonito. Isso daí é mentira que eu não escrevi. Que eu dei uma ideia mó boa pra essa história aí. que você pediu pra mim ler lá e eu li e dei uma ideia mó boa e você usou minha ideia aí. Que ideia que foi? Nenhum ganhou. E agora não tá dando nem crédito mais. É isso aí. Muito bela aqui, ó. Tô mostrando só as páginas coloridas que o meio é preto e branco. Então tô fazendo propaganda enganosa aqui pra vocês. Quarto lugar aí vai ganhar. Ó, só teve... Não, teve mais. Já teve mais que quatro pessoas. Mas posta aí, igual. Divulga pros seus amigos. Você vai ver esse desse, gente. Aqui, ó. No recheio é preto e branco. Mas ele é um livro melhor. Quantas pessoas já teve? Atualiza aí. Muitas. Faz tempo também que eu não vou aqui. Muitas. Muitas. E agora? Como a gente vai saber quem é a primeira pessoa? A gente vai ter que ver o horário que ela mostrou. Mas eu não mostro por aí. Sim. Mas é daqui que vai ser. Olha só. Caraca! Olha isso aqui, gente. Babu! Fizemos errado. O personagem foi prevenendo-se tudo pra ela. Ok. Putz, vamos ver. Que horário foi isso aqui? A primeira pessoa que postou... A gente vai dar o resultado agora? Não, vamos ver o resultado agora. Não, a gente vai ver o resultado. É, se você... Vocês que ainda não acharam o easter egg, vamos lá procurar, porque talvez ainda tenha a chance. Vai que a gente pense, nossa, que lindo. Eles compartilharam. A gente podia dar um prêmio pra todo mundo. Ninguém falou pra você que a gente não pensou nisso. Que a gente não pensou nisso. Mas talvez... Talvez. Aconteça. Talvez a gente tenha tido essa ideia agora e talvez a gente concretize. Igual o quarto prêmio ali, entendeu? Exato. Tá. E aí? Outra coisa legal que a gente não falou. Qual coisa? Que a gente vai abrir inscrições pra... Pra... Ah! Vai lá. Vai, 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 vai. O que que é? Ah! Aquela pessoa que fala que não sabe nessa... Então conta aí. Vocês já estão vendo como é que funciona essa bolha? Eu sei, sim. É participadores, né? Participadores. Quem existe essa palavra? Participador, não. Colaboradores. Produção, existe a palavra participadores? Sou letrâmbulo. Luciano Huck, alô. Luciano Huck. P-A-R-T-I. É... Colaboradores. Colaboradores. Fala sobre isso. Já falei demais, né? Na verdade, a gente queria que essa página, até certo ponto, a gente queria dar voz pra algumas pessoas nessa página, sabe? A gente queria ter... A gente já tem o nosso pessoal aqui dentro que, tipo, produz as coisas. A gente produz coisas pra página. A gente tá no conteúdo, tá fazendo tudo. mas a gente também quer abrir a página pra colaboradores externos, sabe? Pra que as pessoas consigam falar um pouco sobre a realidade delas na arte, sobre o que elas curtem na arte. Se você tem alguma parada... Nossa, eu queria muito poder compartilhar isso com alguém, sabe? Tipo, ah, mas eu não tenho a plataforma ou acho que ninguém vai ver. Sabe? A gente quer ajudar essas pessoas a serem vistas, sabe? A terem o conteúdo delas, a terem o crédito pelo aquilo que elas estão fazendo, sabe? E a gente quer achar colaboradores e pessoas que estão muito interessadas a compartilhar conhecimento. Que não seja só conhecimento processual, sabe? Sobre pintar, sobre desenhar. Sim. Pode ser isso também. Mas principalmente sobre o viver a arte, sabe? Sim. Sobre o que é... Eu acho que o que é pensar a arte ainda mais nos dias de hoje, sabe? Sobre as diferencialidades do artista, sabe? Seja ele onde ele estiver, sabe? E a gente quer mais disso, sabe? A gente quer mais visões. Que queira ou não, a gente daqui do Sul, a gente... Eu sou de São Paulo, a Gabi também. Você lembrou, né? Gabi é minha irmã. Mas a gente daqui, a gente tem um ponto de partida, de visão, sabe? Muito específico nosso, sabe? De um ponto de privilégio já que a gente está. Então a gente quer dar visão para outras pessoas para que elas também possam refrescar o jeito que a gente vê, sabe? A realidade da arte no Brasil, qual que é a situação dos artistas, quais são as oportunidades, sabe? O que que a gente tem que melhorar como escola e como criador de conteúdo para dar mais voz para as pessoas, sabe? Eu acho que no geral a ideia dos colaboradores é isso, sabe? É mostrar que tem artista em todo canto, é mostrar as diferentes vozes disso, sabe? Porque a gente, como qualquer outra pessoa, está muito suscetível ao erro, sabe? E quanto mais a voz é única e específica nossa, mais suscetível ao erro a gente está, sabe? E por isso abrir para colaboradores externos para que outras vozes, outras pessoas, sabe? E se você já estiver fazendo conteúdo, isso não é um problema, sabe? A gente só quer ajudar as pessoas a terem mais voz, a conseguirem... A gente não tem uma voz gigantesca, mas eu acho que juntos, se a gente se juntar e fazer isso junto, a gente vai conseguir cada vez mais aumentar a voz dessa nossa comunidade, porque tudo que a gente olha e tudo que a gente consome agora nessa quarentena é entretenimento, sabe? Em grande parte é entretenimento. A gente faz parte mais do que muita gente imagina na vida das pessoas, sabe? Mas, sei lá, se eu for falar com a minha avó o que é arte digital, ela não vai saber. Eu acho que no Brasil a gente ainda tem um longo caminho a fazer, sabe? Sobre isso. Então eu acho que é mais sobre isso. É de tentar conscientizar o máximo de pessoas, tentar mostrar que artistas estão vindo de todos os lugares, sabe? De todas as origens e é isso. Mas aí a Gabi pode falar mais sobre específicos, como as pessoas falam, fazem para ser colaboradores. A gente vai liberar para vocês um formulário, então fiquem de olho nas nossas redes sociais essa semana. Vocês vão poder se inscrever, mas basicamente a gente quer saber sobre o que vocês querem falar e quer saber se vocês já escreveram alguma coisa antes na vida de vocês. Então vocês vão poder falar sobre dicas de estudo, sobre notícias de arte digital, sobre... Motivacional, review, né? Que a gente falou, review de software, review de equipamento, review de produto de arte tradicional. Vai que você, sei lá, comprou um conjunto de lápis que é super legal, muito massa, todo mundo fala dele, mas você comprou, usou, achou uma bosta, aí você pode falar não, por exemplo. Nós vamos. Você tem um espaço agora para... Sim, com certeza. Indicação de coisas, você pode falar... Novos artistas também. Pode falar sobre séries, filmes, o lado artístico dessas séries e desses filmes, por que que é legal, por que que você gostou. Então a gente vai ter um espaço para vários colaboradores entrarem com a gente nessa produção desse conteúdo legal para a nossa comunidade. E eu acho outra coisa também, mas também falar sobre outros temas, tipo, por exemplo, a gente está passando um momento na história do Brasil e na história do mundo que a gente vê um extremismo muito grande, falar sobre temas, mas sensíveis também, falar sobre racismo, falar sobre homofobia, falar sobre, tipo, como está o nosso mercado, sabe, em termos de representatividade. A gente olha, por exemplo, eu que venho do 3D, eu vejo que, tipo, a gente precisa de muito mais mulher, sabe, dentro do 3D, sabe? A gente quer dar mais voz para essas pessoas, a gente quer ver o porquê que isso está acontecendo, sabe? Qual a atitude que a gente está tendo, qual a atitude que a gente está tomando, que às vezes está fazendo com que gera um... com que aconteça um afastamento, sabe? Esses temas também são importantes de ser discutidos e a gente quer uma plataforma que discuta tudo com muita sinceridade, sabe? Que dê voz para todos os tipos de tema, sabe? Eu acho que isso é muito importante ainda mais agora, porque como escola a gente é a favor... não é a favor de racismo, de homofobia, sabe? De nenhum tipo de preconceito. E a gente quer muito... Inclusive, ver mentemente contra. E a gente quer muito ver mais representatividade na nossa área, sabe? Muito, muito, muito. É muito importante ver mais representatividade na nossa área. Tipo, a gente não vai fazer o serviço de... A gente não pode fazer o serviço por todo mundo, nem a nossa intenção, porque a gente não pode falar pelos outros, por isso que a gente quer dar voz para todo mundo para poder falar, sabe? Para cada um ter seu espaço e a gente poder fazer isso em conjunto. É, espero que vocês gostem dessa novidade, aguardamos inscrições aí de pessoas que estão interessadas em colaborar com a gente no Havispace e acho que vai ser bem legal. Queria muito poder falar mais da parte de rede social, gente, mas a gente vai ter um lançamento específico só para isso porque vai ser muito massa. Então, eu já tinha dito isso mais cedo na live também que uma das outras lançamentos que a gente vai fazer... Quem que está com esse celular? Meu amor! Gustavo, que está no lugar dele vibrando o tempo todo, essa desgraça aqui? Não, 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 não. Foi mal, gente. Foi mal, foi mal. Então, a gente vai ter a parte de rede social no Havispace e a gente está analisando várias coisas porque a última coisa que a gente quer que isso se torne é outro lugar que vocês tenham receio de postar e fiquem na dúvida se postam ou não seja motivo de ansiedade para vocês, sabe? Tipo, a última coisa que a gente quer é isso. A gente quer realmente um lugar que seja seguro e de troca. Então, se vocês tiverem ideias de coisas que a gente pode fazer para essa rede social ser o mais legal possível e coisas que vocês querem que tenha nela possibilidades de troca ou de postagem ou de interação que vocês acharem legal de ter avisem a gente porque assim a gente tem tempo de analisar o que vocês estão falando pedindo e tentar incorporar isso da melhor forma possível assim a gente não vai começar com uma parada absurda assim vai começar com algumas coisas pequenas e aí vai ver como vai se comportando para a gente ir para uma direção ou para outra assim mas a gente achou de verdade depois que a gente teve o aplicativo do Utopia que foi muito legal as pessoas gostaram muito dessa interação que tiveram lá que cabia um lugar desse tipo sabe que ainda estava faltando esse espaço então a gente achou que é uma boa o Laios está falando que hoje é aniversário da mãe da ah hoje é aniversário da nossa mamis parabéns mamaluxo 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 nossa imagina então nossa mãe está lá baixo jantando que é aniversário dela eu amo vai ter app meu filho não há dinheiro para tudo nesse mundo vamos ter um calmo se alguém aí desenvolver aplicativo e quiser fazer uma parceria liga para a gente liga para nós exato liga para a gente passa até que Renan bota meu celular na tela brincadeira não bota Renan não bota mas a gente quer a gente quer muito só que tem vários pormenores no desenvolvimento do aplicativo então a gente sabe que é complicadinho mas seria legal vamos ver como é que vai funcionar primeiro se tudo der certo a gente vai expandir e vai ter coisas desse tipo com certeza não tem por que não ter exato perguntas é hora das perguntas hora das perguntas Natasha postou o discord boa Natasha fez a função se vocês querem ficar sabendo de todas as novidades dos próximos lançamentos tipo a inscrição para novos colaboradores tipo a nossa rede social do Revo Space tipo o mapa da arte digital se inscreve na newsletter que está lá no site para você não perder nenhuma dessa informação porque a gente manda tudo para vocês por e-mail então estejam avisados isso aí e agora Gustavo? agora? não o pessoal está perguntando coisas vamos ver mandem perguntas pergunta cadê o ovo agora a gente pode falar dá para sugerir ideias? dá dá vocês sempre podem sugerir ideias de tudo acho que a ideia é isso é vocês sugerirem ideias que essa construção do bagulho do bagulho do Revo Space Revo Space agora também conhecido como bagulho bagulho Space seja colaborativa sabe vocês também ajudem a gente moldar o que a gente quer ver nele sabe sim não seja um negócio a gente construir sozinho e não só isso mas tipo se vocês acharem que ia ser legal implementar alguma coisa no formato do texto ou postar o podcast de uma forma diferente ou dicas de vídeos tudo o que vocês acham que ia agregar ia melhorar o conteúdo e tudo que a gente faz a gente fala não guardem para vocês é bem importante para a gente esse tipo de coisa é assim que geralmente a gente melhora tudo o que a gente faz desde o Topia até a Ficha até a Revo é com o feedback de vocês o pessoal está falando que quer ver caiu o canal de voz do Discord deve ter umas 100 pessoas naquela forma quando acabar essa live vai fazer a live todo mundo para lá por Discord por favor memes nada mesmo no Discord a gente gosta de memes ideia um espaço para a galera compartilhar trabalhos acadêmicos relacionados a arte tipo TCC ai que da hora essa ideia muito legal excelente Isabel nota 10 nossa muito boa muito boa muito boa mesmo porque tem muita coisa disso nossa é real e as vezes a galera faz TCC de arte tipo a gente fez TCC de arte e teve que deixar na faculdade e não fez porra nenhuma coisa é ninguém leu eu acho que a Peixe é o problema normalmente o trabalho acadêmico fica na academia eu as vezes não é nem acessível eu acho que seria legal talvez a gente poder pegar os temas que vocês trabalharam no TCC e fazer um artigo ou um texto que fosse mais fácil de ser lido porque vocês sabem que para escrever o TCC você tem certas especificidades de um linguajar acadêmico e tem que cumprir os negócios de referências e bibliografias e uma certa norma padrão assim que é meio nem um saco de ler e de escrever também não é tão divertido assim então se a gente obviamente a gente pode ter espaço para as pessoas pegarem o trabalho dos TCCs projetos de graduação e tal e transformar isso num artigo longo um ensaio longo assim para vocês conseguirem falar melhor sobre os temas que vocês estudaram mas você tem a necessidade de tipo eu preciso ter referência bibliográfica sabe que isso é meio chato a Marina falou que acharia legal poder compartilhar projetos do Catarse etc vai ter isso aí a gente já tinha avançado nessa ideia e vai ter também mais perguntas aí vídeos contando o que fez legal também Isabel sobre ainda compartilhar os trabalhos de TCC galera querendo entrar no Discord de estopia uma experiência dando curso de desenho voluntário claro que pode gente a gente vai aceitar várias coisas assim a gente só tem que obviamente todos os conteúdos vão passar por uma curadoria não sei se curadoria mas por uma análise assim porque aqui dentro a gente faz isso entendeu a pessoa escreve um texto a gente lê esse texto e diz para ela o que pode melhorar em termos de tipo conteúdo que mais informações ela pode inserir para que aquilo seja mais relevante quanto em tipo títulos sabe coisas para deixar a matéria o texto mais compreensível e mais atraente para quem está estudando arte sabe como pegar o que você está falando geralmente é uma coisa super interessante mas mostrar para as outras pessoas que é uma coisa super interessante então acho que não sei se é uma curadoria mas mais um guia assim para vocês conseguirem falar sobre as coisas que vocês querem da melhor forma possível mais perguntas não vai ser tipo um artstation não é a nossa ideia porque o artstation já existe já surgiu uma pessoa aqui falando é para fazer app porque não me falou antes o que? olha quem é você? me liga é Matheus Matheus esse Matheus beijo Matheus nossa tem várias perguntas gente do céu tem muitas sugestões caraca tem muita como é que a gente salva o chat do youtube em nome de Deus mandem para a gente por e-mail opção de localizar um colega arrasturando perto na verdade na verdade vou abrir agora um box de perguntas no stories do Revo Space vocês vão lá e deixem todas essas ideias que vocês estão deixando aqui no chat deixem no instagram porque aqui a gente consegue ver de novo você é um gênio eu sou paga para isso deixem aqui no inbox do instagram as ideias que vocês estão postando aqui no chat porque o chat não vai ficar salvo mas aqui o inbox vai galera então eu vou abrir um chat de perguntas e vocês deixam aqui no instagram obrigado obrigada pergunta biscoito ou bolagem ah biscoito o Gustavo fala a Ursula falou isso eu acho que é biscoito Ursula o que você acha? pra mim é bolo torta pra mim não é não torta é um bagulho que tipo bola é doce é bola é doce torta pode ser salgada sabe? e é bolacha só digo isso eu também acho que é bolacha é bolacha só pra você que é biscoito você não é carioca a gente não sei em São Paulo é bolacha biscoito 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 Amanda Amanda Duarte biscoito baixou baixou Amanda Duarte em mim a Clarésima fala assim também é ótimo ó capto traiu ou não ventinho a velha eu posso discutir sobre isso por horas uma live só sobre capto traiu ventinho eu acho ótimo se você acha que capto traiu ventinho digite sim como que era aquele programa da Google que parecia sempre umas histórias de morte assim no final e você tinha que voltar pro caminho que a história você decide você decide falar a linha direta mas esse era outro é parece que foi uma coisa de morte pra mim eu misturei linha direta com você até hoje tenho pesadelos com o Edifício Joelma nossa é ui vou nem ficar tensíssimo tensíssimo ok galera eu já coloquei nos stories tá com fundinho é no Revispace o chat é só biscoito e bolacha aqui ó aqui ó fundinho rosa a Ursula falando as maiores tretas da ficção essa daí é uma das maiores tretas da ficção total 100% olha a Ana achou o ovo o Lucas ainda não achou né pô galera a gente vai ter que falar a gente fala a gente não fala eu vou fazer um expose aqui do Lucas que o Lucas tava pedindo pro Renan falar pra ele eu estava o ovo nossa Luca pra ele conseguir postar perfeito vamos nossa tem muitas marcações galera se a gente tá na hora de divulgar os vencedores já já tem mais perguntas tem um monte de perguntas que tal eventos mensais com temas que incentivam as pessoas a produzir caso role aquele bloqueio criativo boa ideia Matheus vamos ver calma gente realmente o negócio da Capitu pega né acho que todo mundo deve ter lido esse livro na escola daí fica isso cadê o ovo gente acho que a gente já pode falar né porque não vale mais prêmio agora que quem já tinha uma pergunta aleatória aqui pra vocês uma pergunta aleatória rapidinho vocês gostam de tipo como a gente faz lá no Utopia se a gente chama de concurso, desafio, challenge de arte é a mesma coisa a gente chama de concurso concurso vocês gostam de vocês gostam da ideia de fazer concursos de arte? porque o menino falou desse negócio de fazer paradas a gente podia fazer concursos sei lá uma vez a cada dois meses que a gente dava prêmios pras pessoas pode ser organizar pra gente essa coisa é fácil tem que ver se vocês participam vocês acham que isso é válido? concursos? ou vocês não gostam disso? ou vocês acham que é furada? que a gente podia fazer todo mês com um tema diferente? eu queria que a gente abrisse um zoom com a galera pra eles poderem responder pra gente porque é legal ver no chat mas isso é muito mais fácil se as pessoas pudessem falar alguém levanta a mão assim libera o microfone fala fala nossa aparentemente rinha de galo façam concursos 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 ah vocês gostam vocês gostam space challenge amei parabéns já ganhou o primeiro concurso foi você mesmo ganhou o primeiro concurso nossa a galera gostou da ideia de concurso caralho nossa ouvir prêmios artbook ouvir prêmios primeiro prêmio então uma tablet pronto nossa nossa você decidiu que o primeiro tema vai ser uma tablet tema do primeiro concurso vai ser uma tablet o prêmio o prêmio vamos dar uma tablet caraca a gente nunca deu tablet qual tablet ah vamos mandar uma daquela aí ó uma intus prof você percebeu o silêncio mas como é ele que decide as coisas então vai primeiro concurso aí fechou se o Gustavo gente vocês querem uma intus prof alô Alcon vamos nessa amigos panda me liga quero uma sintica não senti que aí vocês estão de bandeira a gente não tem nem aqui a sintica como a sintica você compra em escola cara olha lá galera chocada que vai ter prêmio gente o Gusto fica louco o Gusto ficou louco o Gusto sempre faz isso em todas as lives é ele tira uma a gente faz lives e já sabe que ele vai dar uma loucura ó a cara da Gabi chocada então gente não é isso aí mesmo o patrão ficou maluco ficou maluco ficou maluco o patrão ficou maluco é isso aí é isso aí uma tablet fechou se ele falou então tá falado quem sou eu pra contestar ele é meu maior é meu maior é isso aí faz Gusto bora fazer concurso beleza vamos fazer concurso então só vamos decidir o tema aliás já que vocês estão aqui já surgiram temas também que o economista trabalha pra gente toda vez que a gente vai gerar um tema num concurso é pelo menos quatro reuniões pra sair um tema bosta aí um dia alguém chega e fala gente tive uma ideia aí resolve entendeu mas é raro é raro é raro a gente tem ideia boa de concurso a gente nossa achei que disse que tapioca mas eu li errado eu fiquei pensando se era um bom tema de concurso tapioca mas eu acho que não o pessoal tá falando que eu vou fazer a escola não vou conseguir uma tablet com o pessoal da OAC vamos lá gente a gente só vai pegar aqui e vai falar queridos a gente tem aqui uns artistas que estão precisando de um apoio favor favor enviar para endereço X antifascismo antifascismo eu gosto da ideia de essa galera achar que a gente tem a moral de ligar na OAC maçudinho 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 é bom brush crush é bom nossa brush crush é muito bom né o dia dos namorados tá chegando mas é que daí tá muito em cima não tá muito em cima não vai dar tempo festa junina artinder festa junina não vai ser aliens da heavy space acho que tem que ver com heavy space valores ao BR sempre bom pets pets não o freela pets já vai virar furros e já Brasil no espaço Brasil no espaço boa ideia pra combinar com heavy space acho que o primeiro concurso tem que ser alguma coisa relacionada ao heavy space tem uma rinha de galo rinha de galo tá aqui em todo momento tem um pessoal falando antifascismo é maravilhoso se for Brasil no espaço antifascismo não sei se combina essas três fotos você vai jogar palavra chave pra pessoas assim eu faço uma arte que tem um gato um lobisomem e a minha mãe aí vai vai melhorar nem que seja na força nossa pride month boa Alison já que tem que haver com space área 51 só que no Brasil como é o nome disso no Brasil área 17 chupa cu ET de marginha ET de marginha exato nave espacial onde todos os artistas se reúnem igual a Xuxa se a Revospeço fosse um lugar físico como seria massa gostei olha aí olha aí já deram vários temas bons rinho de artistas no espaço vocês querem briga né vocês querem seria um bom tema isso daí a galera tentar idealizar a versão dele do Revospeço físico talvez eu sei eu acho que é um bom tema pra começar é mas é que a galera que faz personagem né com o de sono ah mas as pessoas que a gente pode fazer uma categoria só de personagem aí eles vai dar duas fábites eu deixo de conversa tá vendo ele fica falando umas coisas mas não pensa no Pomer no busquem conhecimento space aquela revispês físico focuário espacial que bloquinho do Kainotopia não mas esse vai ser o concurso o despertar da Revospeço olha só vou ligar aqui pro meu amigo Jorge Lucas pedir pra eles os direitos autorais rapidinho e fechou e se o Revospeço fosse uma pessoa não sei tem uma carinha tem aliás carinhas vocês perguntam a gente já falou disso não quem fala disso tá aqui olha Renan bota na cara bota as carinhas aí de cima da nossa cara o Renan botou a carinha lá vocês vão ver aqui não é aqui que vocês vão ver é aqui é de mim aqui carrega aí segura aí aqui eu não vou essa peixe vai aparecer umas carinhas pra vocês segura aí aí segura aí aí ó perfeito apareceu aqui carinhas calma aí deixa eu entregar aqui ah que bom quando ficou muito ruim a gente a gente tem a gente tem doce não não ficou torto quando quando isso aqui é água precisa quando como é que é perdi perdi quando quando a gente liberar a rede social as carinhas vão ter um papel fundamental na nossa rede social na nossa rede social então as pessoas já sabem que vai na minha rede social eu saio nessa parte você fica saindo da lápis e aí a culpa é minha eu saio nessa parte saio nessa parte foi mal gente teremos teremos uma rede social e a nossa ideia é que vocês possam personalizar a carinha de vocês e aí vocês podem é um planetinha isso a ideia é que seja um planetinha o Léo concebeu essa carinha como um planetinha e aí vocês vão poder colocar diferentes carinhas diferentes corzinhas diferentes elementos e tal pra cada um ser um planetinha pra gente fugir um pouco também desse negócio de expor a nossa autoimagem porque artista não gosta de tirar foto não quer dizer gosta até de tirar foto mas não de estar na foto tirar selfie tirar selfie então essa é a nossa ideia as carinhas tem a ver com isso pode tirar da tela Renan obrigado o que mais? eu acho que a gente tem que anunciar os vencedores agora vai, conta uma piada mas a gente vai pensar ô Gabi abre depois outro box de perguntas lá pro o que? tema do concurso? é outro, gente outro box de perguntas lá agora pro tema do concurso esse concurso vai rolar já olha aí, ó vocês querem ganhar uma UACOM Gustavo disse que vai ser uma Windows 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 é uma UIACOM UIACOM pega uma tabletinha de um país desconhecido brincadeira é essas mesmas que vocês estão achando aí tô colocando aqui, hein nos stories se ninguém responder eu vou na casa de todo mundo aí moer todo mundo sou terceiro cara rinha de galo com a Gabi rinha de galo ideias para concurso do Revisto Fez vocês por favor ajudem a gente aí com a produção desse negócio exato por favor só ideia é boa só ideia é boa quem mandar ideia ruim vai ser classificado automaticamente não vai poder participar exato não brincadeira brincadeira a gente não é na verdade o Gustavo é meio ruim não, eu não sou ruim não sou uma boa pessoa só quero zoar sua imagem perante o público não, eu sou muito bom irmão serve pra zoar a imagem do outro velho não é não é sim não é? quem concorda que o irmão serve pra zoar a imagem do outro? mentira isso não é verdade eu achei que eu ia virar pra trás mas você ia tá fazendo assim ela não perdeu ela não viu ela não viu a cabeça de botar uma faca no bucho dela não fala isso remete a outros crimes desse país então tá desafio? desafio? vamos lá vocês queriam saber em que página que tava agora dá pra falar você sabe em que página que tava também não, né? não, não pior que não mas eu vi nos comentários que era alguma coisa da Lois uma entrevista da Lois não ó, então a mentira tirando fake news aqui fake news fake news fake news o chat do YouTube gente, ó aí já vale uma coisa no RevSpace não vale fake news não vale fake news é o tipo de conteúdo que a gente não vai poder postar é fake news a não ser no dia 1º de abril mas rapidinho só pra fazer uma brincadeirinha gente tava na página do curso de Maia você tinha que tá logado no site porque só quem tá quem tá logado no site tem acesso a vários cursos gratuitos que talvez a gente devesse ter falado isso aaaah que loucura que loucura que loucura Gabi eu fui embora eu falei eu falei gente, momento importante fala aí fala aí tô cansada de falar já fala com você fala aí fala dos cursos gratuitos bem, a gente já falou que a gente faz muito conteúdo de graça aqui né e de uma forma pra centralizar o nosso conteúdo aqui no RevSpace colocamos temos vários cursos gratuitos um deles era o curso de Maia que é assim gente, é um curso muito bom de verdade não é tipo uma aula sobre você vai aprender a mexer no seu parágrafo realmente fazendo o curso e ele é de graça totalmente de graça e tem vários tem o de introdução Photoshop já? sim tem tem Photoshop e vai entrar mais tem acho que pintura digital pintura digital pintura digital também olha só a produção tem 15 cursos de gratuitos que vão entrar lá no site 15? meu Deus tem vários eu não sabia que tinha 15 a gente gravou muita coisa nos últimos 5 anos meu bem vai ter tipo 15 cursos gratuitos são vários cursos vocês vão poder acessar várias coisas lá mas tem que estar logados na plataforma e aí quando vocês estiverem logados vocês acessam o RevSpace tem aquele hamburguinho do lado sabe? que são aquelas 3 faixinhas chama hamburguer você clica ali vai em cursos e você vai ter acesso a todos o ovo estava dentro do curso de maestros que são uns livrinhos assim bem bonitinhos porque o Léo é uma pessoa muito preocupada com a aparência das coisas eu fiz uns livrinhos assim ó preciosos exato e aí você encontrava o ovo nessa página tô certo ou tô errado? teve um monte de gente aqui que marcou então é verdade exato vamos ver é de grátis coloca o curso de Blender vai entrar calma galera calma 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 mas tá no nosso canal do YouTube ali o da quarentena é o curso de Blender é tá mas acho que se pode a gente faz um novo sim sim mas a gente já fez inclusive inclusive se vocês quiserem outros cursos falem pra gente aí que a gente grava também a gente grava também a gente grava também não eu não eu não eu não eu não eu já sei não sei o que eu tô fazendo aqui eu tenho seis anos tá ok tá bom eu vou fazer tem um de storytelling já no YouTube Max você deve ter assistido talvez já se eu já tenha visto que Max nosso foi aí ó desde os primórdios Max Gilon beijo coisa linda preciosa a gente se vê no Topia meu anjo não deu esse ano mas ano que vem se tudo é certo vai dar exato tem que dar ok por favor fique em casa pra dar certo obrigada é ok agora é o sorteio agora é o sorteio ganhadores ganhadores na sorteio ganhadores na sorteio vamos ver vamos ver aqui quem postou primeiro Ana você postou também mas você não vale Ana não vale você quer os prêmios você pega Ana tem todos os prêmios a Ana já tem os prêmios isso daí não tá certo vamos lá primeiro ó a Sula postou às 8h42 tô usando ela de base aqui porque ela já tinha mandado mensagem pra gente então ela já apareceu antes os restos da galera estão na página de solicitações que eu vou ver agora então a Sula é a base aqui 8h42 não já temos umas 8h39 já teve uma pessoa aqui qual que é o primeiro prêmio mesmo? esquece que vai pra segundo prêmio ó mas a pessoa tem que estar no chat viu é se a pessoa não tiver no chat a gente pode desclassificar a pessoa boa se não tiver no chat não vai ganhar o prêmio porque não acompanhou a live não merece certo e como aqui a gente faz as regras é isso a regra é essa então você vai ter que mandar um oi pra gente a gente vai falar o nome da pessoa e tem que aparecer o nome dela ali no chat não se manifeste se o nome não é você também que também não conta exato Ana Maganha Ana Maganha você acaba de ganhar Ana Maganha ela nunca deve ter ouvido essa piada na vida dela nunca mas é que ela acabou de ganhar entendeu parabéns parabéns mas cadê você? cadê ela? Ana ae 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 ganhou galera aí que não ganhou infelizmente a Ana estava no chat vocês vão ter que encolher parabéns Ana eu vou te responder aqui dizendo parabéns você ganhou me passa seu endereço a gente vai passar água com gel nele tá pra ir bem não vai bonitinho mandei 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 uma infelizmente pra você Ana me responda depois ok próximo próxima pessoa foi ah eu não acredito que foi você você já ganhou muita coisa eu vou fingir que você não postou e que você essa criatura aqui já ganhou vários prêmios ele já ganhou sorteio já ganhou várias coisas já mandei várias coisas no correio pra ele tá vai peixe você lê então quem ganhou foi Bruno Rosal Bruno? Rosal 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 o Bruno Rosal que deve tá online aí porque é um revolfão manda um oi aí por favor é a camiseta? é a camiseta Bruno você ganhou uma camiseta eu acho que da outra vez o Bruno ganhou uma caneca tô errada Bruno acho que não né vai ganhar todo o kit revolution quando ele vem aqui pra Curitiba cadê o Bruno? Bruno uniformizado Bruno Bruno parece aí Bruno você só vai perder esse prévio Bruno você tem alguns minutos Bruno o Alisson perguntou se ainda é possível achar o ovo sim gente tá na página do curso de Maia lá dá pra você achar o ovo e achar a a a imagem que é pra você baixar valeu o Bruno valeu o Bruno aê Bruno fala aí Bruno se tu já não ganhou um monte de prêmio dessa escola a gente aqui é o grande Silvio Santos da arte digital só que sem a parte do Silvio Santos ser demente a gente não ficou idoso ainda sabe é eu vou falar aqui ah não você de novo brincadeira né Bruno não foi marmelada gente vou perguntar pra ele você mora no mesmo lugar? já tem eu já tenho seu endereço ainda mora lá próximo prêmio que é o que? a bandeirinha que é da bandeirinha fica atacando os prêmios das pessoas em qualquer lugar bandeirinha Bruna é meu apelido lá na remo disse o Léo olha como é uma flamula com o vento que bonito a próxima pessoa que vai ganhar um remo prêmio é o Luiz não tem o nome Luiz é você o seu o seu arroba é yfonte seca cadê? ou fontes eca mas pode ser fontes fonte seca eu acho que é fonte seca Luiz se manifesta aí ele não tem foto também será que é um bote russo? não tem um não tem post Luiz tem desenho Luiz Luiz cadê o Luiz? Luiz você que mexe no ZBrush postou esta arte aqui fala com a gente Luiz no chat cadê você Luiz? oh Luiz não some não cara cadê? cadê Luiz? Luiz se você não estiver aqui infelizmente Luiz se você ah apareceu apareceu Luiz sem sobrenome aqui também como é que eu vou saber que é você? Luiz se você é você me manda um oi aqui no inbox pra eu ter certeza que você é você é você tem que mandar um oi exato manda um oi agora só pra gente agora Luiz pra gente checar que é você é pra gente mostrar na live também que não é marmelada que não é fake que não é marmelada exato ah olha da outra vez o Bruno ganhou a camiseta também Bruno a gente vai ver outro tempo pra você então tá se você não ganhar a mesma coisa que fica meio chato repetitivo né Luiz você não mandou oi aqui Luiz 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 não no chat desculpa eu não especifiquei também eu tô pedindo demais de você sendo que eu não dei as coordenadas corretamente próximo mas e se eu vou ter que saber se o Luiz é o Luiz Luiz Celestino não é esse outro não aqui Luiz 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 manda um oi no Instagram Luiz 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 no Instagram pra gente saber que é você mas tá ótimo não a gente sabe que tá com delay gente mas a gente não é um delay tão grande assim a gente quer saber tá mas aqui daí como é que a gente vai dar o prêmio se a gente não tava pro Siluiz a Luiz a gente vai pro quarto se a Siluiz não responder a gente vai falar só safado aí vai mudar vai mudar conheço esse aqui também ah olha vocês são muito Gabriel ganhou um curso da Revo faz o que três semanas no sorteio do Utopia leves menos Gabriel Versucci você é muito sortudo muito ligeiro olha só vocês não dão chance pras outras pessoas ganharem os prêmios entendeu isso tá equivocado mas você vai ganhar a bandeirinha ah a bandeirinha ah não é o Chimber desculpa a bandeirinha é o Luiz se Luiz existir de verdade vai ganhar o livro vou escrever uma mensagem pra você Luiz seu sortudo do caralho o Luiz mandou oi Luiz talvez se é ele se bateu com esse não 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 Luiz não é esse Luiz será que não tem que aceitar não não aparece pra mim é outro não é ele ah tá é ele ah Luiz só pra provar vocês que é Luiz mesmo aqui ó Luiz bandeira sua bandeira sua Luiz e o último prêmio foi para Gabriel Versucci ganhou um já falou que tá aqui então quinto prêmio aqui quinto prêmio quinto prêmio agora gente o Gustavo fica fazendo as coisas ele não avisa ninguém eu fico louca calendário caixa dois mil não sei pra que você precisa de um calendário hoje em dia calendário caixa dois mil todos os dias são iguais pode ser a gente a gente pode marcar os dias especiales do nosso aniversário pra você exato ainda tá em janeiro de dois mil pra provar pra você como a gente é que o ano foi cancelado em março e não deu o tempo da gente ir pra frente né mas eu vou gostar acho que eu vou levar pra casa cancela ninguém vai ganhar esse prêmio eu consigo ver o uso pra esse calendário aqui o Gustavo realmente tá olhando a prateleira acho que ele vai pegar um livro aleatório vamos sortear esse livro não se você quer sortear mais um prêmio eu sugiro sortear mais Timmer porque a gente tem vários né quantas pessoas tem nossa tem muitas tem muitas é não vai dar não é ó a gente pode fazer a gente tem bota no Crila não acabou acabou mas vai ter no Utopia vai ter no Utopia a gente pode sortear tipo mais 5 pras pessoas só que a pessoa a gente não vai mandar a pessoa vai ter que ir no Utopia pra isso não é um prêmio né mas ela vai no Utopia pô se você for no Utopia você vai ganhar alguma coisa se você não for você não ganhou não mas todo mundo vai no Utopia ganhar várias coisas né porque a gente dá um kit bem ganha um bota do Utopia ai então a gente vai ganhar você percebeu que o Gustavo teve um esforço legítimo de tentar um prêmio pra todo mundo cantou né por favor eu tentei de verdade todo mundo jogou um prêmio o prêmio de vocês é o Emerspace olha só muito bom parabéns 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 foi muito boa essa foi uma ótima maneira da gente encerrar a live porque a gente não tem muita coisa mais a falar tá acabando a live tá acabando a live calma aí antes de acabar a live não a gente tem mais alguma coisa de falar não eu li o roteiro ali acabou não tem mais aviso não gente gente eu tô com medo do que vai acontecer agora não 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 agora é eu também porque eu não sei que o Gustavo tomou antes da live mas ele tá não tomei nada esse negócio não dá pra gente sortear nada caneta bico um dia um dia a gente faz um Roda da Fortuna assim faz uma live só com prêmios um pedaço de bolo o tênis do Gustavo gente o lencinho do frio eu vou dar o penúltimo aviso aqui se vocês não seguem essas moças bonitas aqui e super artistas aqui no Instagram obrigada porque sou bonita realmente não me contente o Instagram delas aqui empresárias inteligentes incríveis tá aqui embaixo tá sigam elas é verdade tá ali nossos arrobas do Instagram estão aqui estamos todos no Twitter também porém com arrobas diferentes vocês não seguem ela você tá aqui aí no meio tá o meu Instagram gente agora vamos fazer um agradecimento especial aqui no final dessa live quero agradecer Renanzinho que tá aqui Renan Renan chega aí Renan mestre dos computadores Renan Renan gente aqui ó aqui ó nós três é vagabundo perto do Renan nossa a única pessoa que trabalha de verdade é o Renan se quer quem fez quem criou a refana se alguém perguntar foi ele foi ele entendeu é a primeira vez que Renan bota sua cara em público agora vocês sabem a cara que Renan tem Renan vai aparecer nos podcasts com a gente já também nós vamos aliciar ele nos próximos podcasts então se vocês não seguem o Renan ó qualquer coisa que vocês quiserem saber da escola ele que sabe é o Renan que sabe ele sabe antes da gente as paradas Renan é tipo aquela pessoa que fica atrás assim e sabe tudo de tudo pensa assim o Renan é tipo o Jesus da Revo ele sabe de tudo toda hora todos os tempos ele está aqui desde sempre ele está em todos os espaços entendeu ele conhece todas as paradas palmas 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 Renan 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 está aqui até com a gente até agora a gente pediu pizza Renan não quis comer está na dieta fitness é isso gente vamos fechar vamos fechar valeu Renan obrigado todo mundo da Revo que ajudou a gente a construir o site e a vocês também que são nossos queridos amigos artistas maravilhosos que estão sempre com a gente e apoiam inclusive incentivam as loucuras que a gente se propõe a fazer então muito obrigada é sempre maravilhoso ter pessoas que piram junto com você nos seus projetos e se vocês tiverem projetos também manda pra gente que a gente vai pirar os projetos de vocês também geralmente é assim que funciona sim normalmente é ah o récord não calma aí tem uma última parada tem um negócio aí de terminar ainda terminou? olha lá ficamos aí gente falaram do meu recorde do Guinness ah o recorde do Guinness gente vocês vão se decepcionar tanto gente aqui agora sim o pessoal vai começar a gravar entendeu? eu não acredito que isso vai ficar no YouTube isso vai virar um GIF com certeza uma figurinha lá no recorde a gente descobriu hoje eu e a Thaís que assim existe um recorde de horas para sarradas entendeu? e o recorde é seis horas a partir de agora essa live vai continuar entendeu? e eu vou ficar só aqui entendeu? pra sempre a gente vai sair acho que agora pode acabar tchau pessoal a gente vai sair o Gustavo vai ficar sarrando aqui pra vocês tá? beijo amo vocês tchau e aí galera mas só uma horinha é isso aí gente vamos lá fica comigo eu vou conseguir isso aí Guinness vou chegar Guinness chega não gente é um Guinness alguém tira o Gustavo na tela gente é um Guinness são seis horas só eu vou conseguir galera acredita em mim se eu falo a minha pessoa agenta gente a gente vai conseguir isso juntos a gente tem que aguentar é isso aí força de vontade força de vontade força de vontade galera força de vontade a gente vai atingir esse objetivo juntos se vocês não me seguem lá no Instagram sigam lá na brincadeira